Gosta de reportagem da roça? Então se inscreva no canal! Sabe aquela pipoca que a gente compra em saquinho? Tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você já comeu. O processo de produção é no mínimo curioso, afinal como é que se estouram toneladas de milho? Confira na reportagem. Esta fábrica no município de Londras, no Alto Vale do Itajaí, acaba se tornando mesmo uma tentação. As delícias que fazem muitos relembrarem da infância só no aroma que se espalha pelo ar. Mas hoje estamos aqui para falar de um processo específico e que não atrai só as crianças não. Mais os adultos comem do que as crianças, é engraçado porque todo adulto come uma pipoca, sabe? É isso mesmo, estamos aqui para falar da pipoca e tampe os ouvidos porque o processo de produção é bem curioso. Panela nem pensar, a pipoca é estourada usando canhões. Não, você não ouviu errado. Primeiro é necessário entender o produto que é usado. Este milho é conhecido como canjica. É um milho que não tem aquela pelezinha fora do milho, ele é um milho especial, ele não tem a casca e nem o miolinho. O milho é colocado dentro do canhão, o que importa é a pressão e temperatura. Depois de fechado, o sistema gás aquece e um motor mexe a pipoca. Cerca de 12 minutos depois, atinge uma pressão de 160 bar e mais de 180 graus Celsius. A pipoca vai estourar quando sair do canhão e entrar em contato com o ar frio. E hoje eles vão ter uma ajudinha neste processo. Vamos ver se eu faço mais direitinho desta vez. Estou craque já. É mais ou menos assim de 12 a 15 minutos cada canhão. Onde é estourado, é botado nos canhãos 5 kg de milho aproximadamente. Nós estouramos hoje por dia uma tonelada de milho por dia. Do monte de pipoca, resultado dos diversos estouros, o produto vai sendo empurrado para esta outra sala, onde fica uma máquina que faz a seleção, principalmente por tamanho. Do silo de armazenagem, as pipocas caem dentro de uma espécie de betoneira. Não, você não ouviu errado. É dentro desta gradeadeira com cara de misturadora de cimento que as pipocas recebem o açúcar, colorido ou não. Este era um dia de fazer pipoca vermelha. Nós temos a pipoca branca tradicional e a pipoca vermelha. Uma pipoca que é botada num corante, para ela ficar com a cor avermelhada. Antes de estar pronta para o consumo, ela passa ainda pelo torrador. Temperatura controlada a gás e não por nada, mas provar ali na saída, direto da fábrica, é um privilégio. Quem começou tudo isso foi a mãe do Jackson, em tempos bem diferentes. Ela tinha 14, 15 funcionários para fazer o que hoje nós estamos fazendo em 4, 5 funcionários, sabe? Ela começou a secar a pipoca no carvão. Então a pipoca ia num tambor e ficava uma camada de carvão, desaquecendo a pipoca ali com carvão, sabe? Para ela ficar torrada. E hoje é bem diferente, né? Como vocês viram ali, é tudo com infravermelho, com calor e gás, né? Os sacos grandes de pipoca seguem depois para esta máquina, que embala com peso programado. 13, 50 e 100 gramas. São embalados por dia 20 mil pacotes, que neste caso, tem como mercado os três estados do sul do Brasil. No fim disso tudo, fica só uma pergunta. Será que quem faz pipoca é chamado de pipoqueiro? Algumas pessoas chamam, mas hoje não é tanto, não.